Olá, queridos amigos, amigas do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo inédito, onde eu trago para vocês moedas antigas com defeito. Moedas caçadas, procuradas, compradas por colecionadores. Trouxe aqui algumas com alguns defeitos que eu tenho aqui, e vou mostrar no catálogo moedas que valem entre R$50 e R$500, e moedas que valem entre R$400 e R$1.500, R$2.000, e moedas que valem até R$3.000 ou mais. Por que eu estou fazendo isso? Vira e volta, tem pessoas aí entrando no canal, ah, eu tenho uma moeda com defeito, quanto vale? Eu tenho uma moeda de... vários tipos de defeito. Então, eu fiz um vídeo especial para a pessoa que vê esse vídeo, vai ficar pelo menos com uma meta. referência para o defeito da sua moeda que você tem em casa. É um vídeo que você teve marcar, compartilhar com o máximo de pessoas, certo? Não deixe de dar aquele like, o joinha, esse é muito importante para o meu trabalho, para o canal, para a plataforma, para a numismática brasileira, para todo mundo, que o joinha é como se fosse uma carta de referência, uma recomendação sua. O joinha é pelo like que a plataforma distribui esse vídeo para mais pessoas, e assim mais pessoas vão receber esse tipo de conteúdo. Aí você vai estar ajudando o pessoal, vai estar ajudando todo mundo. A mim, já agradeço antecipadamente de coração. Fica aí meu convite para me seguir em todas as redes sociais também, tem vídeo lá, eu boto todo dia, de manhã, à tarde, à noite. Eu sou o Josué Filho, criador do canal Relíquias Histórias, há pouco mais de três anos pesquisando, trabalhando com muito amor e carinho, desenvolvendo alguns vídeos raros e inéditos. raros e inéditos, porque é difícil você encontrar vídeo com uma quantidade imensa de informações em um só vídeo. Aqui, geralmente, a pessoa faz um vídeozinho com cada defeitinho, mas eu vou mostrar tudo, que aqui você é a peça fundamental. Quero, desejo que você fique satisfeito no final de cada vídeo que você assistir do meu canal. Trabalhado bastante para melhor servi-los, tanto é que tem mais de 3.500 vídeos, e além de ter essa quantidade de vídeos, eu fatiei em playlist para facilitar você encontrar um determinado vídeo. Por exemplo, se quiser ver um vídeo de moedas com defeito, ou essa, ou moeda do real, qualquer tipo de moeda, eu criei uma playlist exclusiva, baseada no catálogo do Edil Gomes, desse ano 2023. Aqui que eu vou mostrar essas moedas para vocês. extrair as moedas de 1942 a 2022. Catálogo 2023, terceira edição. Um detalhe importante nesse catálogo, que eles mostram a quantidade de tiragem. É muito importante você saber a quantidade de tiragem das moedas. Então, o catálogo que eu recomendo para todos vocês, que estão iniciando no Mismat, que é fazer um canal aí no YouTube, mostrar suas moedas, quem já é antigo, quem trabalha com compra e venda de moedas, valores atualizados e corrigidos aí das moedas brasileiras. Alguns defeitos, inclusive tem uma de 47 que é de 20 centavos. Vou botar as duas juntas, porque muita gente... Que defeito tem essa moeda de 47? A falta de estrela. Essas moedas, todas elas têm estrela. Essa aqui não tem moeda sem estrela, vale dinheiro. Mapa duplo. Existe uma diferença muito grande do mapa duplo de dois reais por de um real. De um real vale muito mais. Tem aqui, essa aqui. Cunho quebrado. Então, eu vou mostrar para vocês no catálogo alguns defeitos. Moeda faltando pedaço. Isso aqui é um pedacinho de nada. Mas se você tem uma moeda com... Aí depende, valendo o valor, dependendo da falta de pedaço que encontra aqui. Tem moedas que faltam um pedaço, uma meia-lua bem grande. Aí são moedas que valem e passam de mil reais. De 50 a 300 reais, e pode chegar a 500 reais. Unifaciais. Tem um sol, o reverso, o reverso está liso. Um dos cruzeiros, essa aqui. Tidinha dupla aqui, certo? Aqui já aumenta o valor. Essas duas já aumentam o valor em relação a essas daqui. Isso aqui também. Quase igual a minha que eu tenho, de um cruzeiro. Isso aqui também. Moedas que valem entre 50 e 500 reais. Outro grupo de moedas que valem de 400 a 2 mil reais. Rotacionadas ou bonezão, dependendo do nível 1, nível 2 e nível 3. As moedas que valem mais de mil reais são essas moedas aí do nível 2, entre 16 e 40%. Aqui tem outro aqui. Material ou sobra de metal, ou cunho quebrado, né? Com maior incidência de falta de pedaço. Aí são moedas que passam aí de mil reais. Moedas que chegam aí a 2 mil reais, mais ou menos. Moedas que valem entre 260 e mil reais. As moedas com cortes. Esqueci de mostrar para vocês. Eu vou mostrar agora. Eu tenho uma quase assim. Mas dependendo do tamanho do corte, pode variar entre 260 e mil reais. Tamanho da moeda também, dependendo da raridade da moeda, aqui já aumenta os cortes. Aí quando existe o casamento do corte com a batida dupla, aí sim são moedas que valem mil reais. Essa aqui, ó. Casou. Dois erros. O corte com a batida dupla. Essas aqui não, né? Estou falando dessas daqui, ó. Casou o corte com a batida dupla. Os defeitos mais raros que valem de 400 a 3 mil reais ou até pode passar disso. São moedas chamadas de pseudos incusas. Moedas raríssimas aí. Tá? Batida contrária. 10 centavos. Isso aqui de um cruzeiro. Coisa com batida tripla também. De disco trocado. Disco trocado, por exemplo. Dois centavos cunhado em disco de um centavo. Cinquenta centavos cunhado em cima. Tem moedas bem menor. Foi disco trocado. E quando tem disco trocado com batida dupla, aí uma moeda dessa vai a três mil reais. Aqui tem um grande exemplo. Vinte centavos cunhado em moeda de cinco centavos e não é com batida dupla ainda. São defeitos raríssimos. As antigas também valem muito mais ainda. Chega aí a três mil reais. Troca, tá vendo? Cinquenta centavos do Dutra. Cunhado em vinte centavos do Rui Barbosa. Aqui também, ó. Um cruzeiro do mapa cunhado em cinquenta centavos. Dois cruzeiros cunhado em cima de um cruzeiro. Moedas raríssimas. O clássico aqui, a mais procurada é por colecionadores. Você vê uma das moedas mais raras. A moeda do mapa duplo de um cruzeiro. A de dois cruzeiros não é tão rara. Aqui existem muitas. Mas a de um cruzeiro com esse erro aqui, ó. Batida dupla. Aqui em cima. O B bem visível. Duas linhas aqui, ó. E aqui, curtinho. Vale em média seis mil reais essa moeda aqui, ó. Moeda depois de anos. Isso aqui é como se fosse uma orquídea. Aqui embaixo. As moedas normais não tem. Tá? Essa aqui, a orquídea apareceu aqui em cima. Abaixo do Acre aqui, ó. Certo? Não era a Patá aqui, essa orquídea. Tá vendo? A moeda normal, ó. Não tem nada. Nem aqui, nem aqui. Mas é essa. Tem aqui, ó. A orquídea. Mapa do Brasil aqui embaixo. Do Acre aqui. Certo? A moeda aí vale em média 60 reais. Aumenta o valor da moeda em 60 reais. As moedas de 1952 de um cruzeiro. Tá aí. Um raio-x de moedas com defeitos. Um acervo incrível. Um noticiário aí de fim de semana da Numismática Brasileiras. Moedas raríssimas aí. Antigas. Então, uma moeda dessa. Quem quiser vender uma moeda dessa, tem que postar nas redes sociais. O LX, Mercado Livre. Faz um videozinho. Pode montar um canal. Se você tiver muita moeda, monta um canal no YouTube. Um canal de vendas no YouTube. Aí você, com certeza, vai conseguir vender suas moedas para colecionador. Tá? Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.